O que é isso? Vai ser louco! Já era dele, hein? Caralho, deixa eu ver essa vida! Tô louco, pra tu estar pra tu estar mandando, pô! E aí, caralho, vem do treco, hein? Tá vindo, tá vindo? Tá vindo? Tá vindo, tá vindo? Tá vindo? Tá vindo? Tem um pique pesado aqui novo, monstro de melhor um pique! Mentira! Mentira! Ó! Médelês de rua! Naquele pique! Olha nós aí! Diferentinho, né? Naquele pique! R.F.3, ó Cheguei na mão, humildade com o talento nós se cria Agora tá Mac, mas o corre é de uns dias Lembra quando eu tava de CG150 Agora de Z.M.U. Elas me veem na aguenta Elas me veem Elas me veem R.F.3, naquele pico Quer sentar no garupão Quer mostrar que só anda com o bandidão Recalque aqui não vai olhar não Eu tô no progresso da melhora sangue bom Ó, quer sentar no garupão Quer mostrar que só anda com o bandidão Ó, recalque aqui não vai olhar não Eu tô no progresso da melhora sangue bom Aê, o R.F.3 é de uns dias com nós, tá ligado? Aí eu peguei e falei pra ele assim, ó Aê, menor, desacredita não Que um dia ela vai chegar lá, cara Ela vai barulhar a favela naquele pique E quando eu falei, eu tive que cantar essa paella Quantos eu vi falar, até dá pra contar, né? Quantos que fechou comigo na favela quando eu tava fazendo rimar Quantos eu vi falar, até dá pra contar Ó, quando eu tava na favela, quando eu tava, quando eu tava fazendo rimar Menor que desenrola, malandro bom não falha O meu de maluqueiro que segue na caminhada Que não me dava nada e desacreditava Hoje cola pra me ver cantando na quebrada Quantos eu vi falar, ó, até dá pra contar O R.F.3 tava na favela fazendo, fazendo rimar Tá ligado, menor? É assim, só pra começar, né? Naquele pique Aê! Medley de rua Diretamente É nós mesmo da favela, caralho Pro mundo É Medley de rua Com vocês R.F.3 Cê que é só pra retificar, tá? V.F.3 Saiba, saiba rapaziada do canal Medley de rua Eu mesmo é R.F.3 na voz Tô aqui com o brabo Se apresenta aí Aê família, aqui é o R.F.2 Entendeu véinho Acompanha, curte, compartilha A R.F.3 tá com nós Só a R.F.3 da favela Daquele jeitão É Medley de rua Com vocês RF3 Pode ser, neguinho Valeこ düşün Cheguei na mão humildade Que o talento Nó se cria Agora tá MEC, mas o COI é de uns dias, lembra quando eu tava de CG 150, agora de Zemil, elas me viram, aguentam, elas me viram, elas me viram.